Primeiro foi Brito Pereira para uma curta estada de três dias com alojamento no Hotel Four Seasons, no centro financeiro de Dubai. Quinze dias depois, era a vez de Mário Leite da Silva aterrar na mesma cidade, onde ficaria, durante uma semana, hospedado no Alcázer, um cinco estrelas inspirado nas mil e uma noites. O Dubai exerce um verdadeiro fascínio a gente com muito dinheiro. Abrir uma empresa aqui significa não gastar um tostão em impostos, poder repatriar todo o capital e, mais importante para alguns, total confidencialidade sem partilha de informações com autoridades de outros países. Demorou alguns meses até nascer a sociedade que foi substituir a Wise no contrato com a Sonangol. Com morada nesta torre dourada, o Iron Sea mudou depois o nome para Mater, a misteriosa companhia da Zona Franca, que passou a encaixar os milhões da petrolífera. A transferência da Sonangol foi feita a partir de uma conta no Banco Bica em Portugal. A verdadeira, o Banco Bica foi feita a partir de chegar a este Banco do Dubai, o Emirates NBD, onde estava titulada uma conta da Sociedade Mater Business Solution. Ao todo, num ano e meio, a Sonangol haveria de pagar mais de 135 milhões de dólares a consultoras, a quase totalidade para as duas sociedades do Dubai. Acho que isso dispensa comentário. Dos números denunciados por Carlos Chetronino, a investigação do Luanda Lix conseguiu confirmar pelo menos a transferência de 115 milhões. Os últimos movimentos terão ocorrido já depois de Isabel dos Santos e a sua equipa terem sido despedidos pelo novo presidente de Angola. Ou seja, como é que pessoas tinham sido desonoradas pelo governo, ainda faziam transferências. Portanto, não pode ser um ato de boa fé, de certeza absoluta. O meu sucessor fez acusações bastante graves. Em relação a haver transferências depois de ter saído da Sonangol, claro que não. Isto nem sequer seria possível, nem fisicamente. Portanto, eu nem fisicamente tinha acesso aos edifícios, aos computadores. Portanto, não teria mesmo possibilidade alguma de fazer isso. No qual totalizava aproximadamente... A ordem de transferência é, na verdade, imputada ao diretor financeiro escolhido por Isabel dos Santos. Licenciado na Universidade Católica em Lisboa, antigo auditor da PricewaterhouseCoopers, Sarju Raikundalia, nunca chegou a ser ouvido pelas autoridades angolanas. Acho que essa tem abandonado melhor do país logo a seguir. Abandonou o país, nunca mais voltou à Angola. Sabe do paradeiro dele? Não, não. Eu deixei de estar na Sonangol no dia 16 e a referida transferência que, alegadamente, o meu assessor me acusou de ter feito fora dos prazos, eu pedi, depois de muito tempo que me fosse dado, efetivamente, o reporte de transferência, ela foi efetuada no dia 15. Aliás, partilho consigo. Com certeza está com curiosidade. O documento entregue na entrevista à agência Luz é um papel não assinado nem numerado. Indica que a ordem de pagamento de 38 milhões de dólares para a conta da Mater foi, de facto, emitida no dia 15 de novembro, só que às seis e meia da tarde, cinco horas depois, da agência de notícias angolana ter divulgado que a presidente da Sonangol tinha sido demitida. Noutro documento a que o consórcio de jornalistas teve acesso, vê-se que foi Isabel dos Santos quem, nesse mesmo dia, assinou o pedido de pagamento endereçado ao gerente da conta da Sonangol no Banco Bica em Portugal, onde Isabel é também a principal acionista. No dia da exoneração e na quinzena anterior, as máquinas não pararam. À Petrolífera chegaram dezenas de faturas da Mater de valores astronómicos. Faturas com curtas descrições, sem sequer indicação de quem tinha feito os supostos serviços. Exemplo, quase 400 mil euros para apoio à presidenta em assuntos de comunicação, perto de 900 mil para um lacónico Plus Project. Durante essa roda-viva do mês de novembro, Isabel dos Santos já sabia que o seu afastamento da Sonangol era apenas uma questão de tempo. Não era de não esperar, porque sabíamos que talvez, possivelmente, teríamos perdido confiança do acionista e que o novo governo podia ter outros planos para a Sonangol. A suportar as despesas com a Mater, esteve um contrato assinado cinco dias antes da exoneração entre a Sociedade do Dubai e a Sonangol Limited, a subsidiária da Sonangol no Reino Unido. A representar a petrolífera angolana, surge o nome de Maria Jacinto Rodrigues. Familiar de Isabel dos Santos, Maria Jacinto tinha sido nomeada presidente da Sonangol Limited no dia 8 de novembro, a dois dias da assinatura do contrato. A nomeação teve, de resto, contornos estranhos e polémicos. Nesse mesmo dia 8, numa carta enviada ao ministro dos Petróleos, Sandra Júlio, a antiga presidente da Sonangol no Reino Unido, queixou-se de ter sido demitida na véspera por Sarjurray Kundalia, de forma agressiva e descontrolada. O espanto foi ainda maior quando percebeu que o despacho que nomeava a sua sucessora, assinado por Isabel dos Santos, estava datado de 30 de agosto, mais de dois meses antes da substituição. Sandra Júlio não escondeu o receio de que a retroatividade pudesse facilitar a simulação de atos contratuais, ou seja, a falsificação de contratos. Contactada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas, Maria Jacinto Rodrigues, desarrepentina substituta de Sandra Júlio, assume agora estar apreensiva. Garante que, dos papéis que lhe puseram à frente, assinou apenas um único documento em nome da Petrolifrangulana. Não sabe do que tratava e o nome Mater não lhe diz nada. Maria Jacinto está, aliás, convencida que esse documento não tem validade jurídica, tal como lhe disseram os advogados da Sonangol. A sua nomeação não tinha ainda sido reconhecida pelas autoridades comerciais inglesas, o que, de resto, nunca veio a acontecer. Maria Jacinto pensava, por isso, que aquele documento nunca tinha sido usado. Mas foi. Há menos de dois anos, perante as suspeitas, Isabel dos Santos só tinha elogios sobre o contrato com o Mater. Toda esta coordenação complexa, de várias consultorias ao decorrer ao mesmo tempo, tinha um coordenador, que é a empresa Mater. E, graças a essa empresa, a título de exemplo, como lhe disse, os custos com os consultores foram, no fundo, reduzidos. Mas há alguma relação entre si, acionista entre si e esta empresa Mater? Não, não há. Apesar da rejeição categórica, a relação de Isabel dos Santos com a Mater é mais que evidente, como demonstram os documentos secretos obtidos pelo Consórcio Internacional de Jornalistas. Nos registros emitidos pelas autoridades financeiras do Dubai, vê-se que a sociedade foi reconhecida em fevereiro de 2017. Na qualidade de diretor da empresa, surge novamente Mário Leite da Silva, o recorrente mandatário nos negócios de Isabel dos Santos. Mas há outra assinatura que salta à vista. Como dona da totalidade das ações da Mater, aparece o nome de Paula Cristina das Neves Oliveira. Paula e Isabel são amigas de longa data. Portuguesa, há anos a viver em Angola, Paula Oliveira é casada com Luís Tavira, diretor-geral da Soclinker, uma empresa angolana de transportes que pertence à Sindica do Colo. O enlace de Paula e Luís, na cidade italiana de Florença, teve honras de reportagem fotográfica, numa revista internacional da especialidade. Chamaram-lhe um deslumbrante casamento de luxo. Mais de 60 convidados, entre eles, o casal dos Santos do Colo, em lugar de destaque, na cerimónia, ambos na primeira fila, depois, com lugar na mesa dos noivos. Mas, para além dos laços de amizade, há também negócios comuns. São sócias no YouCall, uma empresa de call center em Angola, e num requintado restaurante em Luanda. Já em Portugal, Paula conseguiu o lugar de administradora não executiva da NOS, pela mão de Isabel dos Santos, uma das principais acionistas da operadora móvel portuguesa. De volta aos documentos do Dubai, há ainda um terceiro nome das relações de Isabel dos Santos. No campo, para os contactos de e-mail, surge também o endereço de correio eletrónico de Jorge Brito Pereira. O advogado de Isabel, a quem já tinham sido dados plenos poderes sobre as empresas, nomeadamente, abrir e movimentar contas bancárias. No Dubai, entretanto, já quase não há vestígios da Matar. Depois dos 130 milhões da Sonangol, a empresa não teve mais nenhum cliente. No início do contrato milionário com a Sonangol, a morada da Matar Business Solutions era nesta imponente torre, no centro de empresas offshore do Dubai. No espaço de dois anos, no entanto, tudo mudou. A Matar deixou de funcionar, abandonou o edifício dourado e está agora em liquidação. Os documentos revelados agora pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação podem reforçar as suspeitas do Ministério Público Angolano, que há dois anos anda atrás de provas consistentes, não apenas do envolvimento de Isabel dos Santos, mas também de eventuais cúmplices no estrangeiro. Já foi pedida a colaboração internacional neste processo? Pô, nós temos pedido. A Portugal, Dubai... Temos pedido a vários países. É uma caça às bruxas, isso não há dúvidas. Se me perguntam se há perseguição à família do antigo presidente dos Santos, sim. Ah, claro. E vão esperar até quando para ouvir a engenheira Isabel dos Santos? Temos que ouvir aqui no país. Mas podem, por exemplo, emitir um mandato de captura e isso está previsto ou não? A lei dá-nos a faculdade que haja depois um processo de crime em curso. E, portanto, no caso dela, e se a lei permitir tal, nós utilizamos todos os meios que a lei nos permite. Eu acho que hoje, para mim, estar em Angola não seria um sítio seguro. Nascida no Azerbaijão, onde praticamente não viveu, Isabel dos Santos identificou-se sempre com a nacionalidade angolana. Mas no ano passado, a filha do ex-presidente passou a apresentar-se como cidadã russa, com morada no Dubai. Será aqui que vive? Ou será em Londres? Ou no Mónaco? Ou neste apartamento de Lisboa? Suspeita de ter desfalcado o tesouro angolano, Isabel dos Santos foi acumulando, ao longo dos anos, um património de milhões. Otrado de Lisboa Legenda Adriana Zanotto